Como que funciona os ciclos do mercado imobiliário e como é possível se posicionar como investidor e realmente ter lucros investindo em imóveis. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te explicar como é que funciona os ciclos do mercado imobiliário de forma macroeconômica e como que você pode se posicionar como um investidor e realmente ganhar dinheiro fazendo negócios imobiliários. Vamos começar explicando então sobre essa questão dos ciclos do mercado imobiliário. Então tem momentos em que o mercado imobiliário está em crise e esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo é um desses momentos. E isso acontece porque tem muita gente perdendo o emprego, tem muita gente desempregada, é porque nós estamos no meio de uma pandemia, por exemplo, o coronavírus está acontecendo e está todo mundo com medo do que vai acontecer. E quando as pessoas têm medo, elas não vão comprar uma casa própria ou elas vão fazer de tudo para segurar o dinheiro que elas têm. E aí, ao fazer isso, elas não compram a sua casa ou os investidores não investem tanto. E aí, o que acontece mesmo é que a demanda baixa muito. E a demanda baixando faz com que as construtoras não construam muito porque elas não vão conseguir vender de forma rápida e aí todo o mercado fica um pouco mais engessado, fica um pouco mais lento, um pouco mais devagar. Ainda tem construtoras construindo, ainda tem pessoas comprando imóveis, mas é numa quantidade bem menor. Agora, quando o mercado está aquecido, normalmente a economia do país também está aquecida. Isso significa que tem mais emprego, isso significa que os bancos estão mais confiantes e eles estão emprestando muito mais dinheiro para as pessoas conseguirem comprar a sua casa e para os investidores fazerem investimentos. E aí, os bancos baixam os juros desses empréstimos para poder comprar uma casa, um apartamento, uma sala comercial. E aí, as construtoras e incorporadoras, vendo uma alta demanda nesses imóveis, na compra desses imóveis, eles vão lá e começam a construir. E esse era o cenário, por exemplo, lá de 2005 até 2014. Então, quem viveu essa época deve ter visto os estendes cheios de pessoas, lotados, as construtoras e incorporadoras construindo pelo país inteiro. Só que aí, lá por 2015, 2016, a gente já começou a ver o mercado imobiliário desacelerando, desaquecendo. E, nesse exato momento, nós estamos em 2020 e o mercado está nessa situação de crise. E o que aconteceu mesmo é que, nessa época ali, de 2005 a 2015, mais ou menos, os imóveis no Brasil, eles aumentaram em valor. Mas, desde então, desde 2015 até agora, eles não chegaram a cair de valor. Eles simplesmente se mantiveram no mesmo patamar, só que a inflação continuou crescendo. Mas eu estou te contando isso tudo para você entender que o mercado imobiliário, ele tem ciclos de alta e ciclos de baixa. Tem momentos em que está muito eufórico, e aí, nesse momento que está muito eufórico, a venda se torna muito mais fácil. E aí é muito bom a pessoa vender e ter imóveis para vender. Ou ir lá construir para depois vender, porque fica fácil fazer esse giro. Só que, em momentos de baixa, como esse que nós estamos passando agora, o que acontece mesmo é que fica mais difícil fazer essa venda. É até um pouco mais tranquilo você fazer a locação, você ser um investidor que compra um imóvel, super barato, porque, nesses momentos de crise, muitas pessoas precisam ainda vender o seu imóvel. E tem poucas pessoas comprando. Aí, se a pessoa tem pressa em fazer a venda, ela vai precisar baixar o valor do imóvel. E o investidor que tiver dinheiro e tiver condições de ir lá barganhar esse imóvel, ele consegue também pegar imóveis super baratos. E aí a minha sugestão seria deixar esse imóvel alugando por alguns anos, até que a economia crescesse um pouco mais. E aí, uma vez que a economia está mais quente, fica um pouco mais fácil fazer essa venda. Então, nesse exato momento, se você é um investidor que tem capital para ir comprar imóveis, ou você tem condições de pegar dinheiro emprestado e quer se arriscar um pouquinho para fazer isso, esse aqui seria um bom momento para se conseguir boas oportunidades. Só que, isso aqui é uma visão bem macro do mercado. Uma visão de que tem momentos que a economia está mais lenta em relação à compra e venda de imóveis, tem momentos que está mais aquecido, que fica mais fácil fazer essa venda do imóvel e fazer os giros do mercado imobiliário, de comprar um terreno, construir e vender. Ou comprar um imóvel, reformar e vender. Só que, olha que interessante, ao mesmo tempo que nós temos essa visão macro do país inteiro e da economia do país junto e do nível de emprego das pessoas e se as pessoas têm dinheiro ou não para fazer a compra, nós podemos também ir para esse mercado e ver ele de forma micro. Como assim, Rafa? Isso mesmo. Então, nós temos a economia do Brasil como um todo e eu estou pegando aqui todas as cidades e uma população de 200 mil pessoas e estou querendo ver os números desse país. O PIB, a quantidade de empregos, todos os números e estatísticas que a gente pode ver. Só que, a gente também pode olhar o mercado imobiliário de forma micro. Ou seja, a gente pode ir lá para uma cidade super específica e descobrir que aquela cidade está tendo um aumento na população dela. E se aquela cidade está tendo um aumento em população, significa que mais pessoas precisam lugar para morar sobre essa cidade. Pode ser uma cidade que tenha uma indústria nova, por exemplo. Pode ser uma cidade que tenha algum grande polo como uma universidade e o número de pessoas está aumentando ali. E aí, se você souber encontrar essas cidades que estão tendo aumento no número de pessoas e isso realmente for expressivo, isso significa que você poderia se posicionar e investir em imóveis nessa cidade. Mesmo que o momento no país esteja em crise como um todo, você poderia descobrir de forma micro, de forma de cidade, quais que são os locais que realmente precisam de imóveis. Então, quando a gente fala em negócios também, é bem importante a gente pensar que sempre tem demanda e procura. E aí, se tem muita demanda e tem poucas empresas suprindo essa demanda, você pode se tornar alguém que supre a demanda. E aí, na verdade, demanda e procura é a mesma coisa, tá? Eu só me confundi um pouco, mas tem oferta e demanda. Então, legal, agora eu trouxe as palavras certas. A oferta é o número de coisas sendo ofertadas e a demanda é o número de pessoas precisando daquilo. Então, se tem mais demanda do que oferta, você pode, cara, eu posso ofertar isso para essas pessoas, eu posso solucionar esse problema. E aí, pode ser que o Brasil esteja em crise e o mercado imobiliário esteja caminhando bem devagar, mas naquela cidade específica tem um mercado muito agitado nos imóveis, porque tem muitas pessoas indo morar e viver lá. E aí, se você for um investidor inteligente, você pode descobrir que cidades são essas e você pode ir lá e investir naquilo. Legal? Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, aonde eu busquei te explicar um pouco de como é que funcionam os ciclos do mercado imobiliário. E a verdade é que, voltando a falar agora de forma macroeconômica, esse exato momento aqui é um bom momento de comprar. Só que, se você não tem capital guardado, se você não tem dinheiro para fazer a compra desse imóvel, talvez não seja esse o momento para você ir lá e fazer esse investimento. Talvez você precise ir trabalhar e conseguir criar valor e conseguir acumular um certo capital. E aí, mais tarde, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, você realmente ter capital acumulado para ir lá e fazer um negócio. Eu estava fazendo aqui a edição do vídeo, mas eu lembrei de uma história bem interessante que exemplifica muito bem essas ideias que eu estou te passando agora. Então, teve um investidor que eu entrevistei recentemente, o nome dele é Ricardo, e ele conta que, um tempo atrás, ele construiu uma casa para ele morar. E lá por 2014, ele recebeu uma proposta para ele vender essa casa. Então, lá em 2014, o mercado estava aquecido e muitas pessoas estavam querendo comprar imóveis. Mas, no caso do Ricardo, ele acabou não vendendo essa casa porque a casa tinha um pouco de valor sentimental. Ou seja, ele tinha construído para ele morar com a família dele e ele acabou não vendendo a casa, sendo que ele ia conseguir um bom lucro nesse negócio. Por exemplo, talvez ele tenha gastado uns R$400 mil entre comprar o terreno e fazer a construção. E a casa estava muito boa, foi feita em alto padrão. Mas aí, tinha propostas para comprar a casa por R$600 mil. Então, ele ganharia cerca de R$200 mil nesse negócio. E ele acabou não fazendo. Só que aí, passaram mais alguns anos e ele acabou indo morar em uma outra casa com a sua família. E aí, no momento que ele queria vender a casa, talvez já fosse 2017, 2018, o mercado já estava mais em crise. E aí, acabou que ele não conseguiu mais fazer a venda pelo mesmo valor de R$600 mil que lá em 2014, as pessoas ofereceram. Então, talvez ele demore um tempo ainda até que ele consiga vender essa casa por R$600 mil. E aí, a solução dele foi deixar a casa alugando. Mas eu resolvi te contar essa história porque ela exemplifica muito bem esses momentos da economia. E tem momentos que tem muita euforia e muitas pessoas querendo comprar o imóvel e tem momentos que é um pouco mais difícil fazer essa venda. E o Ricardo, ele percebeu isso com a própria pele, né? Ele percebeu isso não vendendo a casa e mais tarde, quando ele queria vender, ele acabou não conseguindo. Mas isso faz parte. Então, tem momentos e momentos e, talvez mais tarde, talvez daqui a um ou dois anos, se o mercado começar a aquecer um pouco mais, aí ele consiga vender esse imóvel. Tá, Rafa, mas isso quer dizer, então, que o mercado vai aquecer realmente? Para ser honesto, eu não sei. na verdade vai, um momento, com certeza, a economia vai melhorar e os imóveis vão ficar mais aquecidos e isso vai acontecer, certamente. Só que é difícil de ter uma precisão de quando que isso vai acontecer. Mas é isso, então. Eu achei legal trazer essa história aqui. Espero que tenha gostado. Mas é isso, então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!